Leopardos são felinos poderosos. Esses animais são relacionados a leões, tigres e onças. Eles vivem na África Subsaariana, Nordeste da África, Ásia Central, Índia e China. No entanto, muitas de suas populações estão em perigo, especialmente fora da África. Esse cachorro caminha tranquilamente. Um leopardo é um animal forte e bom de briga. É também um ótimo escalador de árvores. Muitas vezes leva suas presas para os galhos. Ao arrastar os corpos de grandes animais para o alto, o leopardo espera mantê-los protegidos de necrófagos como as hienas. Esse leopardo aparece do nada e vai para cima do cachorro. Os leopardos são predadores noturnos. Caçam ao amanhecer e ao entardecer. Suas principais presas são antílopes e javalis africanos. O leopardo e cachorro começam uma briga impressionante. Quando há assentamentos humanos, os leopardos costumam atacar cães e, ocasionalmente, pessoas. O leopardo parece ver algo e foge. O leopardo é conhecido por sua agilidade em capturar uma presa. Esse felino também é um ótimo nadador. O vídeo termina e o leopardo provavelmente não voltou mais para capturar o cachorro. Fala aí, se o leopardo não tivesse fugido, ele teria matado o cachorro? Se gostou do vídeo, dê um like e assim o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino.